Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma, a barra da leste. Então deixa, deixa que eu vou desenvolver da rima, eu tenho certeza, porque faço frita e clareza, você é uma neblina, só que hoje eu vou te matar na frieza, é pra você entender que vai ficar escuro, porque você sabe, mano, você vai ficar em apuro, é a neblina sendo teu farol, porque com essa cima ruim você não vai enxergar o sol, amanhã, mas deixa que eu falo, nos putos de jabão, só que você aqui é só um fraco, porque seu oitão de jabudo eu te batendo, Você não tá escreveram, porque eu tô desenvolveram, não falo, eu posso, fritar segundo pra mim é suave, porque eu sempre caio na base, só pra sempre ter como se faz um ataque, você não vai responder, porque você não tem o baque. Não deixa a vra, eu 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 não deixa a vra, me base em, 3, 2, 1. É tipo assim que eu tô comprando que agora Eu tô rimando só porque você não cai lá no microfone Pra você ver como que eu vim na rima Você pode ficar mais embaçada do que meu próprio nome Aí parceira, você tá ligado? Que agora eu tô rimando, eu tô rimando, é sem segredo Eu nem preciso te amassar, nem preciso falar as verdades Porque você já foi amassada pelo meu próprio parceiro E meu parceiro aqui eu tô enxergando Sabe que agora eu chego aqui, eu não tô ficando puto Você já esqueceu a sua semana passada Ainda na sua cara eu tô fichando os muros Entendeu que eu tô chegando, eu tô rimando Só tô improvisando, agora eu não sou Você quer ver que eu sou negrina, eu sou negrina Já que você tem grilo próprio, eu já enxergo esse sol Para o que você não vai se imaginar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pra um só, uma só e com vontade Para o que você não vai se imaginar Para o que você não vai se imaginar Para o que você não vai se imaginar Naira, um a zero, vai ser tudo que vai e volta Nada tá perdido Entendeu? Tá ligado Vem geral como eu tô acima Só vou passar a parte aí pro moleque Tirar a energia de onde Tá o preço que eu já tento agora E também voltar com o mal de jantar Sete, vem geral É que o dia Mata esse cara na Leste Mata esse cara na numa neste Maís leit, maintenant, notre Mata Selcina de Hey Mata Selcina de Hey Mata Selcina de Hey E você não é esse caralho, não é esse caralho Mas você já sabe que eu tô rimando, tô encaixando Agora eu te mantenho encaixando nesse beat Você é Anaia, até que você é da hora Mas tem nenhum ouvido mal, ainda tem que o Aleviski Você tá ligando que eu chego fazendo a improvisação Prefiro o Aleviski porque ela é melhor Até eu batalhando com ela que me deixa no chão Entendeu? Eu chego aqui e pronto que agora Você não aceita, você tá falando que é Anaia Você é muito bom, só que eu sou meme Eu quero ver se você me peita Você tá ligando que eu chego aqui E pronto que você vai usar de re Eu sou sujeito homem, quero ver se você me peita Porque eu nunca vou ter medo de ser uma mulher Eu não tenho medo de sujeitar uma mulher Porque eu fui criado por uma Sabe por que eu tô rimando, eu tô formando que agora é de bom Você nunca se aprima Sabe por que que quando eu tô rimando Pronto que você não foi sujeito aqui no Visão Pânico Não tenho medo de uma mulher porque foi uma mulher que me exclui E me dá pra ser sujeito homem Oiii! 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 Olha só que coisa engraçada Eles se acham porque o mundo é de vida Com a palma de Sene que é uma ainda E já tá tentando como comparar a vida Oé! Deixei eu te falar uma coisa Você sabe que eu tô forte de louca A Levinsky sempre é foda, a Naya também é foda, pra ir na pessoa uma não precisa antes merecer outra É isso que eu tenho que falar, pra dizer, você falou que foi criado por a mãe Eu também, todo mundo foi, mas você sabe que amanhã você não vai e for a champanhe Sabe por quê? Sua mãe é foda, só tô rimando, faço minha rima na parada Sua mãe é foda, ela tá falando a cara, só que você pelo visto com ela aprenda foi nada É isso mesmo, você não aprendeu nada, por isso que não faz o recado Sua melhor rima foi falar da Levinsky, por que não se garante fazendo improvisado Mas é desse jeito que eu falo, até porque ainda não ganho salário Independente de homem ou mulher, eu tô pra amassar qualquer um adversário Isso é o tipo de rosa, velho Vamos de novo Tá um som, com vontade, um pé, uma som, com vontade, um barulho Quem gostou das imagens, vem briga Uuuu Diferentemente, vem te barato, eu vou te dar uma de ideia Uuuu 2 a 0, mas muito muito barato, os clientes e em ia Uuuu Tamo junto, família, obrigado pela oportunidade E é isso, pra cima, obrigado pelos votos e vamos juntos É ótimo Dê jeito mesmo Obrigado.